Os preparativos para o carnaval mexem com a rotina dos agricultores de triunfo em Pernambuco. Por lá, a alegria dos caretas, principais personagens da folia, comanda a festa. É no Sítio das Almas, área rural de triunfo, sertão pernambucano, que um grupo de caretas se prepara para a chegada do carnaval. O trabalho da roça passa a ser dividido. O chicote usado nos animais agora é usado no ar. Esse relho era usado com os tangedores de burro de animais. Eles usavam para transportar mangaios, frutas no lombo de animais. Então eles usavam esse relho para tanger eles com impacto e conduzindo seus animais. Eles usam roupas bem chamativas, mas preservam a identidade rural. A composição da fantasia é feita com o chicote, chocalhos pendurados, a capa que representa o gibão sertanejo, o chapéu e uma máscara. São com esses adereços que há mais de um século o careta enfrenta as ladeiras da cidade nos dias de folia. Segundo os historiadores, tudo começou no Natal, quando o integrante do reisado se embriagou numa festa e foi expulso do grupo. Em forma de protesto, ele saiu pela cidade mascarado e dando chicotadas pelo ar. A brincadeira virou tradição e é passada de pai para filho. Eu não me lembrei quando eu comecei, porque eu ainda era muito pequeno. Eu vi meu pai saindo, aí eu achei interessante, pedi para ele fazer um rei para mim, aí ele fez uma roupa e então eu comecei a sair do careta desde pequeno. O pai de Matheus é seu Abraão, um dos fundadores do grupo de caretas e também o responsável pela confecção das máscaras. Ele conta que molda o semblante das máscaras para passar uma ideia de imponência. O careta, as primeiras máscaras foram feitas da forma, no rosto de um índio, um índio carrancudo, um índio bem imponente. Por isso, esse semblante é carrancudo, imponente, que impõe respeito. Outra característica de um careta é o anonimato. Ninguém sabe quem está por trás da máscara, mas tem gente que faz de tudo para tentar desvendar esse mistério. E muita gente convida o careta para entrar. Entra aqui, vem comer aqui um negócio, toma uma coisinha, justamente para a pessoa. Quando chega lá, tirar a máscara e a pessoa saber quem é. O que o careta faz nessa hora? Aí o careta pega, que não é besta, ele tem uma carapuça por baixo, né? É só furar dos olhos e é o cantinho da boca. As caretas são insetos. São, são. Os grupos de caretas saem às ruas na segunda-feira de carnaval.